Aqui no meu canal, eu gosto de falar sobre investimentos. Isso aqui não deixa de ser uma forma de investimento. Observamos aqui este cacau, 50%, R$ 21,99. E observamos aqui este cacau, 100%, R$ 33,99. Bom, a pergunta aqui é a seguinte, se aqui tem 100% cacau e aqui tem 50% cacau, o que é o outro 50%? Qual é a outra porcentagem aqui, né? Então vamos ver aqui brevemente a descrição aqui, a composição do produto, a informação nutricional, ok? Desse chocolate, 50%. Porção de 20 gramas, nós temos aqui açúcares, 10 gramas. Porção de 20 gramas, temos 10 gramas de açúcar. Então, 50% cacau, 50% açúcar, ok? E aqui no outro nós temos aí R$ 33,99, vemos aqui a composição dele. Porção de 20 gramas, açúcares, 0 gramas. Então aqui nós estamos pagando R$ 33,99 por 200 gramas aqui de 100% cacau. E aqui nós estamos pagando R$ 21,99 por 200 gramas de 50% cacau. Então, a outra parte é de açúcar, né? Fazendo uma continha bem básica aqui, nós temos o cacau 50%, 200 gramas, R$ 21,99. Novamente aqui, R$ 21,99, 200 gramas de cacau. Então, nós temos aqui 100 gramas disso aí, metade é açúcar. Então, nós estamos pagando aqui R$ 10,99, arredondando aí R$ 11,00 por 100 gramas de açúcar, ok? Transformando isso aqui em 1 quilo, nós estamos pagando R$ 109,95 em 1 quilo de açúcar. E aí nós observamos aqui no mesmo site o açúcar refinado aqui, caravelas, 1 quilo, R$ 4,49. E assim que grandes empresas, como essa aqui, por exemplo, elas ganham muito dinheiro vendendo produtos que muitas vezes não são saudáveis, enganando aí os consumidores que têm que estar atentos aos rótulos, porque obviamente também não faz bem para a saúde e não faz bem para os bolsos. Você pagar este valor todo aqui, R$ 109, R$ 110 em 1 quilo de açúcar, quando você pode comprar aqui o açúcar por R$ 4,49, que ainda está caro aqui neste site. Mas são escolhas que nós precisamos observar e fazer para conseguir sobrar aí um dinheiro para você poder fazer um investimento financeiro e ao mesmo tempo investir na sua saúde.